Pouco mais de um ano após a morte de Diego Maradona, o irmão mais novo dele, Hugo Maradona, de 52 anos, morreu em casa na manhã desta terça-feira, 28 de dezembro, em Monte de Procida, na província de Nápoles, na Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Gazeta del Esporte. Ele sofreu uma parada cardíaca. Os serviços de emergência foram acionados e rapidamente se dirigiram para a casa do ex-jogador, mas ele já estava sem vida. Segundo a agência de notícias F, o irmão mais novo de Maradona pretendia fazer exames cardiológicos em breve. Assim como Diego e o terceiro irmão Lalo, Hugo Maradona iniciou a carreira bem jovem. Aos 18 anos foi contratado pelo Nápoles. Depois acabou sendo emprestado ao Ascoli, onde disputou a primeira divisão do campeonato italiano. Sua carreira foi modesta e ele não conseguiu causar grande impacto no futebol. Além da Europa, Hugo também jogou na América do Sul e no Japão. O irmão mais novo de Maradona acumulou passagens por times como Raio Valecano da Espanha e Argentinos Juniors da Argentina.